Bom pessoal, boa tarde a todos. No vídeo de hoje eu vou mostrar alguns pássaros para vocês. Você que está chegando aí agora não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe com os amigos. Não esqueça o seu joinha. É isso aí pessoal, vamos ao vídeo. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí a todos, até o próximo vídeo